A CIDADE NO BRASIL Sr. Presidente? Presidente? Me fala que o chinês da Coreia tá mandando um míssil pra matar a gente, senão vai ser muito difícil a minha vida quando eu voltar pra lá. A senhora Goiana assumiu. Oh, meus pêsames. É parente a tua? É faxineira? É um país, senhor. País? É, da América do Sul. Goiânia, é? Tentou-se fazer contato... A verdade é que a gente não tem contato de ninguém de lá, senhor. Vocês não conhecem ninguém em Goiaba? Goiana. Não, nada. Ah, já assim. Eu vou salvar tua vida agora. Meu amor, aquela tua tia chata que só manda cartão de Natal pedindo dinheiro chato, onde é que ela mora mesmo? Gana. Pronto. O Brasil, o Brasil. O Brasil, o Brasil é paz e fjamim.